Estamos aqui com o nosso secretário municipal de saúde, Fonsequinha, e o mesmo estará concedendo uma entrevista ao nosso blog, de já agradecer esse espaço, essa oportunidade. Primeiramente, bom dia, senhor secretário. Bom dia, Fernando. Eu que te agradeço por essa oportunidade e quero te parabenizar pelo trabalho do seu blog. Nós sabemos, senhor secretário, que há poucos meses o senhor assumiu o cargo de gestão pública da nossa Secretaria Municipal de Saúde. E é uma secretaria que tem muitos problemas, muitas privações, e isso a nível nacional. Quais são as ações, as principais medidas que o senhor está tomando para melhorar o quadro da saúde pública do nosso município? Olha, Fernando, como você falou, nós assumimos a secretaria em meados de setembro, início de setembro. Foi um convite que o prefeito Júnior Cascari nos fez e a gente veio para cá com o intuito de contribuir com a melhoria da saúde do povo de poção de pedras. E, como você ressaltou aí, o momento que o país está passando não é dos mais favoráveis para investimentos, para implantação de novos projetos, de novos programas, porque o próprio governo federal, que é o que detém 65% dos recursos da arrecadação do país, não está disponibilizando recursos para os municípios. E a realidade é que os pequenos municípios do Brasil, principalmente do norte e nordeste, onde se enquadra o município de poção de pedras, que sobrevivem basicamente dos recursos do FPM, dos recursos oriundos do governo federal, estão passando por essa situação de, a gente pode dizer, um caos administrativo. Portanto, é um desafio imenso que hoje qualquer gestor público que está à frente da administração pública nesse município está passando, está enfrentando. E eu assumi esse desafio com o intuito de colaborar. Estamos enfrentando essas dificuldades, são enormes, são muitos obstáculos, mas a nossa força de vontade, o nosso compromisso, a nossa sensibilidade, a minha e a do prefeito Cascaria, juntamente com toda a nossa equipe da saúde, ela está acima de qualquer dificuldade dela. Portanto, nós vamos tentar fazer o nosso trabalho. Estamos fazendo um esforço gigantesco para manter, nesse momento, o básico de funcionar, o básico de atendimento à população. Serviço como atendimento do nosso hospital, que temos médicos 24 horas atendendo, serviços das unidades de programa de saúde da família, entendeu? É a casa de apoio lá em São Luís, que a gente vem dando todo o apoio, toda a assistência aos nossos munícipes que procuram aquela casa de apoio, dando tudo o transporte, dando a alimentação, a estadia, uma coisa que, dos 217 municípios do Maranhão, nós não temos, tem 5% dos municípios que dispõem de uma casa de apoio daquela. Certo que vem de outras administrações, mas mantê-la nesse momento de crise tem que ser um compromisso muito grande do prefeito para poder a gente manter aquela unidade funcional. Portanto, nós estamos fazendo esse esforço para que a população não fique aquém do atendimento máximo de saúde, entendeu? Aqui em Poção de Péu. Muito bem, senhor secretário. O senhor tem consciência de que qualquer homem que exerce um cargo público, ele está sujeito a isso, a aplausos e também a críticas. Como o senhor reage às críticas, principalmente nesses últimos dias, em alguns vereadores da oposição, que citam que o senhor não tem autonomia, que as coisas não evoluíram, que o hospital está sem ambulância, está com problemas internos no leito. O que o senhor tem a falar? Quais as considerações que o senhor tem a fazer? Olha, Fernando, quanto à questão das críticas ou dos elogios que porventura surgem, a gente já está acostumado a esse tipo de coisa. Eu já fui secretário de saúde, já fui presidente de câmara, fui gestor regional. Então, a gente que trabalha com a coisa pública, a gente tem que estar preparado para isso, porque, como o próprio nome diz, você está lidando com a coisa que é do povo, é público. Então, o povo tem todo o direito de criticar, de cobrar, entendeu? De cobrar resultados. E a gente está preparado para isso. Eu tenho visto aí alguns comentários de alguns políticos da oposição, alguns vereadores, também vereadores, e que têm procurado até de maneira desleal, procurar desconstruir a nossa imagem. Eu quero dizer que estou aberto ao diálogo para conversar, tanto com a Câmara de Vereadores, como qualquer outra entidade de classe. A gente está disposto a conversar e a mostrar a essas pessoas como está a situação financeira do nosso município, que ela não foge à realidade do país. Eles, muitas vezes, quando criticam a minha falta de autonomia, eles estão confundindo com a falta de recursos. Porque o que nós não temos nesse momento são recursos suficientes para investimentos. Então, não existe uma autonomia total quando nesse toque não se tem reposto para investir. Eu conheço, eu sou um conhecedor profundo da administração pública. Então, a gente tem que ser coerente com as nossas colocações. Eu fui vereador de oposição, mas eu sempre procurei fazer oposição com responsabilidade. Entendeu? Sei aonde vai o direito de cada vereador, sei quais são as suas funções, as suas obrigações. Mas a gente tem que procurar exercer o novo mandato sempre pensando no bem-estar da população. Não é a gente chegando no hospital, tirando foto, divulgando em redes sociais, divulgando foto de pacientes, sem autorização dos mesmos ou dos familiares, e divulgando nas redes sociais, dizendo que no hospital não tem médico, como se o médico tinha que estar ali sentado do lado do paciente ou sentado na portaria esperando o paciente chegar. Nós não temos esse problema de falta de médico. O que acontece muitas vezes, é que o médico, que é o que está certo para tirar o botão, muitas vezes por um problema de saúde, nos comunica na última hora que não vai vir tirar o botão do dia seguinte. E aí nós temos que se virar nos 30 para arrumar outro médico para recorrer, para cumprir, tirar esse plantão. E foi isso que aconteceu aí um dia desse, uma sexta-feira passada. O médico nos comunicou na última hora e nós tivemos dificuldade, mas arrumamos um médico, às três horas da tarde o médico já estava no hospital. Mas isso não é culpa do prefeito, não é culpa do secretário. Nós sabemos que o ser humano está passivo de passar por isso, o médico é um ser humano, então ele pode adoecer e ele, tanto doente, não vai poder cumprir seu plantão. Então, a gente quer comunicar à população disso aí. E nós estamos procurando oferecer para a população o atendimento básico necessário, que é aquilo que está pactuado pelo município de Poção de Pedras, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, junto com o Ministério da Saúde. O que está pactuado, nós estamos, por consciência, que estamos cumprindo com a nossa obrigação. Nós sabemos a dificuldade que os hospitais públicos do que todo o país estão passando. Você vê na televisão, caso do hospital de base em Brasília, que o médico se recusou a atender o paciente por falta de material, por falta de insumo de medicamento. Então, se isso acontece com o hospital, como o hospital de base em Brasília, que é uma referência nacional, uma vez ou outra, porque não se pode faltar uma coisa que o hospital de Poção de Pedras por uma culpa do fornecedor, que não é uma dor material a tempo. Entendeu? Então, todo mundo está no serviço. Mas, isso, os casos que acontecem são casos isolados aqui no nosso hospital. São casos isolados e que a gente procurou solucionar o mais rápido possível, porque o nosso objetivo, o nosso foco, independente, Fernando, de partido político, de cor, de classe social, o foco do prefeito, e o nosso foco é atender, é salvar vidas. É para ali que nós estamos, o povo nos colocou lá, foi para isso. E, quando eu assumi, reuni todos os funcionários do hospital, em todos os livros ali, e pedi que ali eles atendessem, que fizessem saúde, que ninguém está ali para fazer política não. Portanto, da mesma forma que aqui ninguém está ali para fazer política, nem a favor do prefeito e nem para o outro prefeito. O que eu quero é que cada funcionário cumpra com a sua obrigação. E é isso que a gente está querendo. Porque se a gente, cada um fizer o seu papel, se nós fizermos cada um o seu papel, tanto o prefeito, o secretário, os vereadores, os funcionários, os colaboradores da saúde, com certeza a população só tem a lei. Quanto à questão da ambulância, nós somos sabedores que o município, no momento, só dispõe de uma ambulância para transportar esses pacientes. E essa ambulância tem atendido diariamente essas ocorrências. E na ausência da ambulância, nós disponibilizamos outro carro para transportar os pacientes. Sabemos que não é o transporte ideal, mas o importante é que a gente possa salvar vidas. Como já aconteceu até mesmo de eu disponibilizar o meu próprio carro para transportar o paciente. Faço isso como cidadão. Eu acho que qualquer cidadão pode fazer isso também. Porque a vida das pessoas está acima de tudo. Mas a gente já está viabilizando com o prefeito, a aquisição de uma nova ambulância. Entendeu? O que nós queremos é melhorar cada vez mais o atendimento à nossa população. Muito bem, secretário. Neste momento, eu quero mais uma vez agradecer este espaço, a oportunidade, e franquear, a palavra está aberta para o senhor deixar a população por São Pedrins, as perspectivas para os próximos dias, o senhor enquanto a frente da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. Pois é, Fernando. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e gostaria de dizer que estamos abertos ao diálogo para conversar com todas as entidades de classe, com a Câmara de Vereadores. Entendeu? E estamos procurando parcerias para resolver esse problema. A saúde não se faz sozinha. Se faz com todos os colaboradores que trabalham na saúde. Tem que ter o apoio do prefeito, do poder legislativo. Estamos indo a São Luís frequentemente buscar apoio junto com o nosso secretário de saúde, que é meu amigo particular lá de Bairro do Coda. Entendeu? Estamos realizando também convênios com o governo federal. Sabemos das dificuldades que o governo está passando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Entendeu? Temos muitos planos para implantar. Agora, nós dependemos, Fernando, de recursos. O FPM dos municípios está em queda livre. E quando cai o FPM, caem também os recursos para a saúde, porque desses recursos, 15% tem que ser investido na saúde. Então, a saúde, os programas do governo federal que são lançados, eles lançam o programa, mas o município tem que entrar para a pauta partida. Para você ter uma ideia, uma equipe de saúde da família, o governo federal paga em torno de R$ 9.800,00. Para a gente manter essa equipe com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o aluguel de um veículo, combustível, alimentação desse pessoal, tudo isso com R$ 9.800,00. quando só para um médico a gente paga mais de R$ 6.000,00. E o que sobra para pagar o restante da equipe? Portanto, o município tem que dar essa contrapartida. E essas equipes estão funcionando, o prefeito vem honrando todos esses compromissos, cumprindo rigorosamente com os salários dos funcionários pagos em dias, com todos os seus direitos garantidos, direitos como insalubridade, como adicional noturno para quem trabalha no período noturno, como deslocamento para quem trabalha no deslocamento de pacientes. Então, tudo isso vem sendo cumprido. E é isso, o prefeito vem fazendo um esforço gigantesco, que a gente sabe que a realidade de outros municípios estão próximos daquilo de Poção, que a realidade é muito diferente. Nós não estamos aqui para citar nomes, mas eu acho que o possível está sendo feito com muita boa vontade, com muita sensibilidade do prefeito Júlio Cascari e com a nossa experiência que a gente está trazendo junto com toda essa equipe da saúde. Portanto, nós nos colocamos à disposição, espero que a população nos compreenda, compreenda a situação que estamos passando, vamos torcer para que Deus melhor irão, não só para o município, mas para o nosso estado e para o nosso país. Estamos aí prestes a retomar as obras de construção do nosso hospital, que foi aqui um compromisso feito pelo secretário de Estado da Saúde, Tomás Patiê, é um compromisso do governador do Estado com o nosso prefeito Júlio Cascari, que hoje é seu colega de partida do PCdoB, portanto, acreditamos que até o final desse mês, ou início de dezembro, essas obras serão retomadas e nós estaremos entregando para a população de Poção Interna um hospital digno, digno da população de Poção Interna. Sabemos as dificuldades que encontramos naquele prédio onde funcionou o hospital, a questão estrutural, não é uma culpa do prefeito Júlio Cascari quando ele assumiu esse hospital já funcionava lá naquele prédio, fora de todos os padrões sanitários que são exigentes pela vigilância, mas ele imediatamente procurou o governo do Estado para estabelecer o convênio, firmar o convênio para a construção desse hospital, do novo hospital, e isso vai ser entregue para a população em breve. Portanto, o que eu quero dizer para a população em Poção Interna estou aqui e quero me entregar, me entregando de corpo e alma para a saúde de Poção Interna para que nossos conterrâneos aqui em Poção Interna tenham dias melhores, que a gente sei que não não podemos resolver todos esses problemas, mas amenizar a situação, amenizar o sofrimento de cada um deles aqui, nós estamos aqui para isso. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e um bom dia.